Sérgio Martins da AMG Team bem tentou, mas não evitou que Atilio Coelho se segresse campeão nacional de full contact na modalidade de menos 75 kg. O atleta da Água Viva revelou ser mais forte, mas só conseguiu vencer aos pontos contra um Sérgio Martins esforçado. Na Arena de Matosinhos, estes dois lutadores deram um bom espetáculo, não fossem eles os mais conceituados da região norte do país.